BORI CEDES, O CARA DAS BANDAS A CÁCIO CEDES, FAZENDO SUA FESTA A CEDES, O MELHOR DE CRUZ DAS ALMAS A CIDES, FAZENDO SUA FESTA METE BALA, TE AMO, CHEIROSA, TE AMO METE BALA, TE AMO Quero ouvir, vai! É uma porra nenhuma, só quer... A CÁCIO CEDES É uma porra nenhuma, só quer toque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, porque comigo só fode no pelo Fode no pelo, fode no pelo Fode que fala de no pelo, fode no pelo Fode no pelo, fode no pelo, fode no pelo Fode no pelo, chora a viola aí Fode no pelo, magnata, te amo, gostoso Magnata, te amo, cheiroso Te amo, magnata, te amo, cheiroso Te amo, magnata, te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma, só quer toque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, porque comigo só fode no pelo Fode no pelo, fode no pelo, fode no pelo É uma porra nenhuma, só quer toque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, agora, agora Tira o pé, vai, fode no pelo, fode no pelo, fode no pelo Chegou o rei da putaria Olha o cara, magnata Fode no pelo, 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 fode no pelo Olha o suíço, cara Fode no pelo, fode no pelo, fode no pelo Amor, magnata, te amo, cheiroso Amor a porra nenhuma, só quer toque meu dinheiro Não tá doida pra engravidar, porque comigo só fode no pelo Amor a porra nenhuma, só quer toque meu dinheiro Só quer toque meu dinheiro Pode que pode, pode no pelo Pode que pode no pelo Pode que pode no pelo Pode que pode no pelo Pode no pelo Pode que pode no pelo Pode que pode no pelo Quem vai comer água nesse São João, bota a mão pra cima aí Nesse São João, ninguém me segura 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 É só cachaça, big, puta Cachaça, big, puta Cachaça, big, puta Nesse São João, ninguém me segura Nesse São João, ninguém me segura É o piquezinho, é o piquezinho Pige, puta Cachaça, big, puta Cachaça, big, puta Tá desgraçado Caralho Cachaça, big, puta Cachaça, big, puta Tá ligado pro magnate É o palco É o palco O Sorra Cachaça, big, puta Cachaça, big Parou Raspadinha, lisinha Vem pro morro do sapo Raspadinha, lisinha Vem pro morro do sapo Raspadinha, lisinha Raspadinha, lisinha Eita, morra Lisinha Vem pro morro do sapo Chama uma guinata Eu vou te dizer qual é Eu só ando de lalá Então vem pro jacaré 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 Vem pro jacaré, bebê Vem pro jacaré Caralho Vem pro jacaré Vem pro jacaré Sou todo de lalá, véi Vem pro jacaré Vem pro jacaré Vem pro jacaré Raspadinha, lisinha Vem pro morro do sapo Raspadinha Raspadinha, lisinha A Cássio CDs Eu sou maquinata, véi Só ando de lalá Só ando de dar Eu vou te dizer qual é Vem pro jacaré Apertado e quente Apertado e quente Tira do que, tira do que Ó, é o piquezinho Ó, é o pique Ó, é o piquezinho Ó, é o pique Ó, é o piquezinho Ó, é o pique Ó, é o piquezinho Rafa, você vê? Seue, ó Se unha, esse Tá com ciúme preto Tá com ciúme, bebê Me bloqueia, vem de bloqueia Me bloqueia, mãe Vem de bloqueia Tá todo bem lutando, sai da casa Vem de bloqueia, vem de bloqueia Me bloqueia, vem de bloqueia Me bloqueia, vem de bloqueia Vem de bloqueia, vem de bloqueia Me bloqueia, vem de bloqueia Xaravel A Cássio Cedes Quem usa la coxa e bota a mão pra cima Só quem usa lalá Só quem usa lalá Eu tô de lalá, ela entra em desespero Eu tô de lalá, ela entra em desespero Eu tô de lalá, ela entra em desespero Ai preto Ai preto Ai preto Ai preto Sempre de ladinho Te pego daquele jeito Ai preto Ai preto Ai preto Ai preto Nem gostosinho Te pego daquele jeito Ai preto Ai preto Ai preto Ai preto De lalá, eu tô de lalá, ela entra em desespero No meu cafô, te pego daquele jeito No meu cafô, te pego daquele jeito No meu cafô, te pego daquele jeito Que hoje tem putaria, vem, eu tô jogando Acorda, Pedrinho, que hoje tem putaria, vem, eu tô gostando Acorda, Pedrinho, que hoje tem putaria, vem, eu tô chamando Rafa, CDS Acorda, Pedrinho, dois E o Pedrinho vai te empurrar, te empurrar, te empurrar, te empurrar, te empurrar O Pedrinho vai te empurrar, te empurrar, te empurrar A loja, te empurrar, te empurrar, te empurrar O Pedrinho vai te empurrar, te empurrar, te empurrar, te empurrar Bringuim, Bringuim, olha só Vai, vai, porra, acorda, Pedrinho pra tu ver Acorda, Pedrinho, acorda, Pedrinho, que hoje tem putaria, vem, eu tô chamando Acorda, Pedrinho, que hoje tem sacanagem, vem, eu tô Acorda, Pedrinho, pra tu ver, acorda, Pedrinho Acorda, Pedrinho Acorda, Pedrinho, vai te empurrar, te empurrar, te empurrar, te empurrar Acorda, Pedrinho, que Pedrinho vai te empurrar, te empurrar, te empurrar, te empurrar O Pedrinho vai te empurrar, te empurrar, te empurrar Eu vim descobrir que Pedrinho é a chibata Depois que eu vim descobrir Acorda Pedrinho Que hoje tem sacanagem Vem, vem Acorda Pedrinho Que o Pedrinho vai te empurrar Vem, vem, vem O Pedrinho vai te empurrar Vem, vem, vem O Pedrinho vai te empurrar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem 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 Ficava bandido Ficava bandido Ficava bandido Aí ó Papo de duas equipe Já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não, quero ouvir Vou encher de leite Vou encher de leite Vou mandar pros alemão É agora que o Massari pula Toma, toma na perpétia 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 Toma, toma na perpétia Caralho Toma na perpétia Toma na perpétia Toma na perpétia Chora a viola aí ó Não vou dar esse mole de gravida Essa novinha Não vou dar esse mole de gravida Essa novinha Papo de duas equipe Já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não Tá putido as equipe Já encostou o caminhão Ela atrata Tira a voz do Pedro e diz Oi Joga, joga pro Zalemão Joga, joga pro Zalemão Joga pro Zalemão Joga pro Zalemão Eu tô de caminhão Eu tô de caminhão A facidez Basta a abriga Vão vaguinar Até o palco Caralho Toma na perpétia 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 Vai no chuveiro Sim Ok Tá Tá putido as equipe Já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Problema não Tá putido as equipe Já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Vou encher de leite Vou mandar pro Zalemão Joga a mão pra cima Tira o pé do chão, galera Joga pro Zalemão Joga pro Zalemão Toma na perpétia Vai droga Vai droga Toma, toma na perpétia Abre a porpétia Toma na perpétia Vai droga Vai droga Apertado e quente 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 A Cássio Cedês Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Tá com lança na mente Fica logo soltinha Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Tá com lança na mente Fica logo soltinha O pai tá malvadão O pai tá malvadão O pai tá malvadão Eu vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela quer ouvir vocês A força e quente A força e quente Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mas eu adoro quando ela mete o louco Eu quero ver as meninas Quero ouvir vocês Quero ouvir Oi! Apertado e quente Apertado e quente Apertado e quente Tá com lança na mente e fica logo soltinha Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Tá com lança na mente e fica logo soltinha Vai dar malvadão, eu vou botar tudão Vai dar malvadão, eu vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro Tira o pé! Vai aí! Vem, vem, vem seu cachorro Vem, vem, vem seu cachorro Vem, vem seu cachorro Olha com os piti-guti-mete Faz o coração pro magnata, bebê Os piti-guti-mete Os piti-guti-mete Como é que é, Japinha? Vá, 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 vá Vem, vem seu cachorro Vem, vem seu cachorro Vem, vem seu cachorro Vem, vem seu cachorro Venha seu cachorro, venha seu cachorro Meninas, vocês vão prometer pro Magnata Que na hora de fazer amor, vai botar essa música Pega seu boy, as coisas A rapaziada também, bota lá a fúria, pai Na hora que estiver transando Meninas, faz de conta que a gente tá fazendo amor, pode ser? Faz de conta que a gente tá fazendo amor Eu e você, você e eu, amor Num motel Num motel, isso Nós dois Eu adoro quando ela mete o oco Eu adoro quando... Fala mãe, fala mãe, fala mãe Pega seu canção Pega seu canção Pega seu canção Vá, 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 vá Tos pit put Pega seu canção A loja abriu, a loja tá aberta A loja tá aberta, a loja tá aberta A loja tá aberta, a loja tá Tá chovendo perereca, tá chovendo Tá chovendo perereca, tá chovendo Rafa, cedeis Tá chovendo perereca, tá chovendo Esse é o bodinho da loja A loja tá aberta, a loja tá Faz o sinal da pepeca, joga a mão pra cima e sai do show Chovendo, perega, tá chovendo A casa e o CDS Está chovendo, perega, tá chovendo Tá chovendo, mas tá ligado pra que nao teu pavo Tá chovendo, perega, perega, perega Bringue, bringue, bringue Pusquimaceta, pega a bolada Pusquimaceta, pega a bolada Elas gostaram do Pusquimaceta A casa e os CDs Busquimaceta Pusquimaceta, pega a bolada Desenrola, bate Desenrola Joga de... Desenrola Desenrola Parado Joga de lá de beber Joga de lá de... Rá de 4 CDs Joga de lá de... Joga de lá de... O CD estourou todo Tá ligando a máquina até o pago Joga de lá de... Joga de lá de... Bora, pãe, bora, pãe Quem não sabe dançar se balança É Joga de lá de... Joga de lá de... O melhor sumir aqui do país Pusquimaceta, pega a bolada Pusquimaceta, pega a bolada Pusquimaceta, pega a bolada Pusquimaceta, pega a bolada Desenrola Desenrola Joga de lá de... De lá de... Joga de lá de... Tá ligado a máquina até o pago Até o pago Joga de lá de... Joga de lá de... De lá de... Joga de lá de... Ei, bebezinho, te contar um segredinho Eu viajo nela, ela viaja em mim Ei, bebezinho, te contar um segredinho Eu viajo nela Entre quatro paredes é assim Entre quatro paredes é assim Vai, 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 vai Vai, maceta, vai Vai, maceta, vai Vai, maceta, vai, maceta Vai, maceta, vai Vai, maceta, vai Vai, maceta, vai Vai, maceta, vai A guarda de... Se encontra aqui Vai, maceta, vai Vai, maceta, vai Vai, maceta, vai Vendo swing, amor Gente, bebezinho Conta um segredinho Vai, maceta, vai Vai, maceta, vai Vai, maceta, vai Vai acertar, vai, 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 vai Vai acertar, vai, 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 vai Brindu, 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 brindu Eita porra! Quem é de camassaria aí, bota a mão pra cima É o palco, a Cássia e o CDs Eita porra! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.